Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o Home Broker do Banco Inter, agora pelo computador, pelo seu notebook, pelo desktop, onde você quiser acessar o Home Broker, agora pode. Pode pelo celular, pode também pelo computador e eu vou mostrar para vocês pelo computador agora, porque pelo celular eu já apresentei o vídeo para vocês, acompanhem comigo então na tela do vídeo. Tchau. 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 Gente, viu a navegação então pelo computador, como que funciona? É da mesma forma que você faz pelo celular, você pode fazer pelo computador também. É mais uma informação, mais uma ferramenta aí do Banco Inter para seus clientes, para poder utilizar agora a plataforma Home Broker também no computador, não é verdade? Eu espero então que vocês tenham gostado desse vídeo rapidinho, apenas para informá-los sobre esse assunto, tá bom? Vamos para os abraços então, abraço de hoje vai para o meu amigo Brian Bonadio, um grande abraço para você. Giovanni Moreira, um abraço para você também, meu amigo. Vitor Hardman, um grande abraço para você também, amigão. Jersey Vando Alves, meu amigão, meu fã, um grande abraço para você também, meu amigo. Isaías Lima dos Santos, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, até o próximo, fique com Deus.